Estão te humilhando muito aí neste lugar, só você sabe o que você tem passado, o que você tem enfrentado. Só você sabe a vergonha que você está enfrentando aí neste lugar e você olha pro alto, pede socorro ao Senhor e acha até mesmo que você não vai aguentar. Mas Jeová, Deus me trouxe aqui pra te dizer, neste dia de hoje, que Ele está trazendo providência pra você. Há um tempo de você chorar? É, mas Deus está cessando esse tempo. Olhe pra essa margem do outro lado, exatamente você já está prestes a chegar. E quem viver verá o que eu vou fazer na tua história, e quem viver verá o que eu vou fazer na tua vida, e quem viver verá o que eu vou fazer na tua casa. Deus está dizendo, descansa, soceia e confia, filha. Descansa, soceia e confia, filho, porque eu estou vendo tudo e eu tenho honraria chegando pra você. Pode contemplar o anjo do Senhor, que já recebeu a ordem do céu, trazendo a tua bandeja com assinatura de vitória. E está assinado, está carimbado pelo céu. Ninguém vai mudar o decreto do céu. Pode se levantar contra ti, mas não vai prevalecer. Diz o Senhor, jogando eu estou por terra. Toda armadilha, tudo que foi preparado, renovado, conta a tua história e conta a tua vida. Se tu crer, receba e tome posse no nome de Jesus. Desite aqui, eu creio nesse mistério, pra que essa palavra venha a se concretizar ainda mais rápido na tua vida. Só pra quem crê, Deus te abençoe. Pega aí, porque a profetisa aqui já fez a parte dela.